É amigos, agora que completamos todos os passos vazios aqui do Playstyle, estamos em busca de mais uma parada aqui. Nível máximo atingido, isso mesmo, a gente precisa de 65% de Diligente pra conseguir ali um estilo de jogo de ídolo. É complicado, vai ser difícil, vocês estão acompanhando aqui a série, o Diligente quase não enche, não sobe ali, tá nos 50%, às vezes vai pra 51%, mas mano, eu só tenho respondido Diligente, 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 meu Deus do céu, e não sobe tanto, tá? Alma do time, subiu, porque eu também botei algumas coisas na Alma do time, mas agora eu vou ficar só em Diligente. Só que tem um problema, né, o Rebelde tem que cair, mano, eu não respondo mais nada com o Rebelde, eu não faço mais nada com o Rebelde, já faz um tempo, e simplesmente não cai, tá? Estou parado, preso aqui, mas a gente vai conseguir chegar a 65% aqui de Diligente. Inclusive temos um treininho aqui bacana pra fazer, treino efetuado com sucesso, e a gente vai ter o jogo de volta contra o Tottenham, e rapaziada, tem um anúncio aqui pra falar pra vocês, tá, antes da partida. Vocês estão ligados que eu tenho um canal Futmeme que é focado em futebol, né, react e tal, só que agora eu vou estar mudando ele. Eu meio que cansei de gravar react de futebol, estou cansado, não aguento mais, são sempre os mesmos vídeos basicamente, e tem muito problema no direito autoral, então assim, pensei, pensei, vou parar com isso, e vou estar postando alguns vídeos especiais de FIFA e outros jogos de futebol lá. Então pra galera que curte aí jogos, futebol e tal, vai continuar sendo, mas vai ser mais focado mesmo mais pros jogos, tá? Então é isso, se você não conhece meu canal ainda secundário, vamos dizer assim, eu vou deixar o link na descrição, bora lá, tá? A gente tá com 275 mil inscritos, vamos chegar a 300k, mas vai aquecendo, vai pra lá que o próximo vídeo vai ser um vídeo especial de FIFA, tá? Eu tô pensando nos desafios bem legais pra levar pra lá, mas eu quero que vocês vão apoiar lá, mano, porque vai ser um canal bem da hora, eu tenho certeza que vocês vão curtir, vai ser uma nova ideia aí, a gente vai trazer vídeos legais, e mano, tem tudo pra dar certo, então não perca, vai no Futmeme. Bom, sobre o Tottenham então, né, a gente venceu o primeiro jogo 3x1, jogaço do Lucas, é conseguir aqui a classificação, tá? Encarar com seriedade, a gente tá com uma boa vantagem, mas é um jogo difícil, Champions League, a gente tá um pouco cansado, então o foco tem que ser 100%. Os caras chegando, vem o Sonto, ih, rapaz, caramba, que defesa estranha do Ter Stegen, mas pegou, né, gente? É isso que importa, ele pegou, foi estranho, mas pegou. Cruzamento, bola na área, vem meu goleiro, isso, isso, vem em mim, vem em mim. Saiu bem até o Ter Stegen, hein? Calma que não vai dar pra dar arrancada, vamos começar de novo, vai. Eu ia arrancar, mas, mano, passa ali não foi tão bom do Ter Stegen pra gente sair correndo. Olha os caras chegando, hein? Olha o chute fora da área, até, eles seguem de novo. Tottenham melhor na partida, 10 minutos, eles têm que vir pra cima, né? A gente vai ter que aproveitar o espaço que eles vão deixar lá atrás. Mas, por enquanto, o Barça não consegue jogar. Ó, 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 Richardson, tocou atrás, Davis, Davis. Vamos, time, tá olhando, tá olhando, pô. Ai, 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 vamos deixar os caras correr assim. Tem a chance de Ouro bater o gol. O jogo tá estranho, mano. Não é porque a gente tá jogando mal, mas vocês tão vendo que tá tendo umas quedas de frame? Tá vendo que tendo umas travadinhas, assim, sei lá, tá estranho. E o Tottenham sai na frente, né? O Davis atravessou o campo praticamente, ninguém fez nada. E o outro jogador do Tottenham faz o gol. Começo péssimo do Barcelona, não vendo a cor da bola. Boa, já deixamos o primeiro no chão. Calma. Olha o time como tá parado, mano. Os dois, né? Se mexe aí, pô. Dá opção de passo. Vai, Lucas. Não vai dar pra fazer o passo aqui, não. Vai do outro lado, ó. Procurando o Robertson. Boa bola. Vai, faz o gol. Vai, vamos! Gol! Mala do homem. Ferran Torres fazendo um gol importante, né? Pra dar uma acalmada no Tottenham. Cara, lindo o passo que a gente deu pro Robertson. E aí, ele tem umas... Sorte, né? Foi de FIFA, né? Ele errou ali, a bola ficou com ele ainda. E aí, mano, ele fuzilou pro gol pra fazer um a um. Boa bola. Escapamos aqui do primeiro. Vai na arrancada. O Davis veio fechar e ganhou, hein? Bola nas costas do Araújo. Vai o outro Araújo fechar. Olha o Richardson. Olha o Pombo. Tocou mal, hein? Ferran Torres. Opa, e toca no chão essa bola, mano. Olha o De Jong dominando que nem a cara dele. Como é que pode? Pera, ele segue em saio mal. A gente salvou, né? O passe dele. Mano, o De Jong tá de sacanagem. A sorte que o Luiz achou uma falta que não existiu. O Luzéves carregando o Tottenham. Mano, o Barça ainda é muito mal na partida. Não consegue jogar. Isso. Olha lá do outro lado, ó. Boa bola lá pro Ferran Torres. O que ele vai fazer? Ele vai pra cima. Cruzou. Lukaku no cantinho. Gol. Impressionante. O time não tá jogando nada, mas vira a partida, né? Que maluquice, velho. Jogando nada. Acertando nada. Olha o cruzamento do Ferran Torres. E aí o Lukaku fez lindo movimento. Cabeçou bem no cantinho. Sem chance pro Vicário. Eu lembro que o Vicário jogou muito no jogo de ida, né? Mas nessa partida ele não teve chance nas duas, né? Uma cabeçada no cantinho. Outro. O Ferran Torres fuzilou na cara dele. 2x1 pro Barça. Vamos lá. O Tottenham veio pra cima. Deu espaço agora, hein? Cortamos pra dentro. Escapamos. Vai levando. Arrancado. 37 tá chegando. Ai, eu errei, mano. Mas meu jogador não tá tão rápido nesse jogo, mano. Parece que tá com o freio de mão puxado. Tá maluco. Vita ao ar. A defesa recupera a posse de bola. Boa bola. Davis agora ficou pra trás. No primeiro momento a gente consegue escapar dele. Boa demais. Traz pra dentro. Escapou de novo. Não é o nosso jogo, né? Hoje não é, mano. A gente tem que soltar a bola mesmo porque nas jogadas individuais de velocidade a gente não tá ganhando uma. Vem de novo. Mais uma tentativa pra gente. Se manda. Já solta a bola. Melhor soltar a bola que a gente não tá acertando nada mesmo. Voltou pra gente. Bolão pro Lukaku. Perdeu. Pelo menos ia contar uma assistência pra mim, mano. Aí o Lukaku também sacaneou, né? O Páscoa dele foi bonito. Era só fazer. Ele demorou pra chutar. Vamos trazer pro meio. Boa bola no De Jong. De Jong devolveu. A batida. Pegou o vicário safado. Vicário vigarista, né? Essa ele foi buscar só porque foi eu que chutei. Mano, apesar de um jogo ruim nosso, nosso do Lucas, né? Do Barcelona também, vai. A gente tá ganhando a partida e a gente teve algumas boas chances, né? Tipo esse chute o goleiro pegou e a hora que eu dei assistência o Lukaku perdeu o gol que eu ia dar uma assistência, né? Então mesmo jogando mal a gente sairia com algo interessante dessa partida, mas simplesmente o vicário não deixa. Olha o domínio. Que domínio foi esse, filho? Olha o escanteio. A gente domina bonito, com classe. Bota a bola no chão e se manda. Agora a gente pegou o Tottenham todo mal posicionado. Se manda ele. Vai bater. Bateu o cruzado. Não é o nosso jogo, mano. Que isso? É do tempo que a gente não jogava tão mal. Deu tudo errado pra gente, mas deu tudo certo pro Barcelona. Passamos de fase. Isso é o mais importante. Mas que raiva, mano. Caraca, parece que tava programado pra gente não fazer gol, não fazer nada no jogo. A gente sai com uma nota aí de 6.9. O Ferran Torres foi que teve a melhor nota do Barcelona. E o melhor da partida foi o próprio Ferran Torres, 8.1. E cara, mesmo um jogo terrível do Barcelona, a gente teve 5 finalizações e eles tiveram 6, né? Nossa aposta de bola é sempre assim. E não sei se é porque tá no Ultimate ou porque é o jeito que o Barcelona joga, né? Não encosta na bola os jogos aí. Chega a ser até um pouco irritante. Bom, não sei se vocês estão vendo que a gente tá com 16 milhões de euros, né? Muita grana. E uma coisa que eu não fiz até o momento foi comprar alguma coisa cara, né? Vamos fazer um investimento, no caso. A gente não fez investimentos. Simplesmente isso aqui é desnecessário dentro do jogo, né? Poderia até ter algum impacto. Eu acho que seria legal se aí botasse, tipo assim, pô, sei lá, mano. Ganhei alguns pontos também diligentes, essas paradas aqui. Eu sei que tem isso aqui, né? Isso aqui você compra e você ganha também alguns pontinhos ali na personalidade. Mas aqui nos investimentos devia ter algum retorno também técnico dentro do jogo, né? Pro seu jogador. Não só fictício aqui, dinheiro que no caso não vale nada no game. Mas a gente tem 16 milhões, é fato. Então vamos fazer investimentos. Primeiro a gente vai investir em energia renovável. Isso mesmo. Vamos investir também aqui em propriedade comercial. Temos também propriedade residencial pra investir. Tudo risco alto, né? Olha a nossa grana caindo. Invista em uma startup de tecnologia. Ramo musical. Videogame. Será que a gente vai conseguir investir em tudo, mano? Vamos fazer tudo pra ver se rola. Investir em tudo. Depois a gente vai ver se a gente teve o retorno aí. Porque, ó, a gente tinha 16 milhões em alguma coisa, tá? A gente investiu em tudo possível e nossa grana caiu pra 3 milhões e 915 mil. Se a gente ficar com mais de 16 milhões, é porque deu certo. Se a gente fechar, tipo, com 17, 18 milhões depois que voltar todos os retornos aqui, é porque deu certo, né? Claro que vai ficar entrando nosso salário também. Mas, curioso, né? A gente investiu toda a nossa grana praticamente. Toda não, né? Mas uma boa quantia dela. Investimos aí, papo de mais de 10 milhões de euros. Então, foi a nossa maior compra da carreira. Maior... Mano, foi a vez que a gente mais gastou grana da nossa carreira. Que doideira. Imagina você ter 16 milhões de euros. Que isso, né? Dava pra comprar algumas coisinhas legais. Vai, fala aí. E aqui nas compras que geram impacto, né? Que mexem na personalidade. Não serve mais pra mim porque só tem rebelde e alma do time. E a gente quer investir no diligente. É isso. Voltamos à campa agora pela La Liga. A gente tá em segundo lugar. Alguns pontos atrás do Real Madrid. E tô achando que a nossa disputa pelo título aqui, infelizmente, se foi, né? A gente bobeou em dois jogos. O Real Madrid foi mais competente. Tá com 66 pontos. Eles não pedem. Impressionante. Olha o Real Madrid, né? A gente vai correr até o final. Nosso time agora tá um pouco descansado, o que é bom. E o jogo vai ser contra o Mallorca, né? Na nossa casa. Vai, 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 vai. Vai, Leandro. Se posiciona. Vamos jogar em um doar o início, será? Ninguém deu opção de passe, hein? Aqui do outro lado agora, ó. De Jong. Vai soltar o pé. Boa, De Jong. Chuta mesmo. Descanteio. Vem o cruzamento. Bola vem lá do outro lado, mano. Que isso? A gente traz pra perna esquerda. Aí foi falta. O cara chegou atrasadaço, mano. Atrasadaço. Sai fora. Sai fora. Lato. Eu já tinha cruzado. Ele deu o carrinho forte depois, tá? Ganhou o cartão amarelo. Tony Lato. Pra ficar ligado. Olha isso, mano. A bola já tinha ido. A gente tem uma chance boa aqui, hein? Ah, vai. Acho que foi forte, hein? Vamos ver a batida. Ai, vamos. Goal! Boa, Lewandowski. Pra começar na frente. Pensei que ia estar impedido, mano. Fiquei nervoso. Cara, que batida, hein? Que cobrança de falta. A bola foi na trave, mano. Quase que a gente faz um golaço sem ângulo ali, velho. Completamente sem ângulo. Uma batida boa. O goleiro salvou, tá? O goleiro salvou. Vamos até ver de novo isso aqui de perto. Cara, a cobrança foi magnífica, tá? Sem ângulo. Chute forte. A bola foi caindo. Olha lá. Ia entrar, mano. Ia entrar no cantinho. Talvez ela ia pegar na trave e entrar. Ou ia pegar na trave e ia pra fora do gol. Mas aí o goleiro tava lá. O goleiro chegou junto, dividindo com a trave. E a bola ficou rolando ali de uma maneira, tipo assim, perigosa. O Partey bateu bem. Teve azar que foi na trave, mas aí o Lewandowski tava no lugar certo. 1x0, Barcelona. Boa, Partey. Rouba bem. Já soltei. O Barça ficou esperando ali o erro do time adversário pro contra-ataque. O Lewandowski manda por cima. Essa bola, Lewandowski. Pelo amor de Deus. Lewandowski, agora acertou. A gente deu o elástico. Escapa bonito. Toca bem no Condé. O time vai trabalhando legal a bola. Vem. Vai, Lewandowski. Ferrando. Tô... Por que que não chutou de primeira? Descanteio, hein? Geralmente aqui é perigo. Vem o cruzamento. Condé pra fora. Pra fora. O Guimarães carrega. Vem de novo. Soltendo o Lewandowski. Falta, falta. Falta, falta, falta. Para tudo. Já pega a bola ali. Ele tá com o pé afiado. Vamos ver que a gente consegue arrumar. Cara, será que a gente... Manda por cima do gol. Ou a gente faz isso aqui, ó. Procurando o ângulo. Também dá pra fazer assim, ó, velho. Vamos tentar bater aqui. Pra ver se a gente faz o diferente. Lá vem ele. Procurando o ângulo de Trivela. Batendo. Passou perto, mano. Passou perto. Olha que batida, velho. Ai, mano. Mais um pouquinho a gente faz um golaço. Vamos, 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 vamos. Boa bola. De direito, então. Pegou bem, mano. O goleiro bom, tá. Esse carequinha é bom, mano. Cruzamento perigoso no meio da área. Que isso? O tal do Muriqui foi lá no segundo andar, mano. Quase fez um baita golaço. Boa bola. A gente já domina na velocidade. Não tem ninguém na área pra gente fazer aquele cruzamento magnífico. Traz pra perna esquerda. Daí, fomei, né? Bora trazer pelo meio. Então a gente dá uma giradinha, escapa. Escapou bem de fora da área. Bomba! Cara, hoje é aquele dia, velho. Tu passa perto e não entra, mano. É impressionante. Desde o jogo passado, a gente vai tentando. Vai criando bem até. Mas a bola não entra. Pior, né? Esse placar é muito perigoso. 1x0 só, cara. É um deslize aqui das águas já era. Boa. A gente deu um tapa na frente. Escapou aqui do lateral. Tô olhando pro Ferran Torres, mas ele tá longe. Vamos tentar ainda assim. Não deu, não deu. Briga aí, briga aí. Manda a bola pra longe. Bola volta pra gente. Vai vir a bomba. De novo o carequinha safado. Pegou. Impressionante. Ih! Machuquei, mano. Na hora do chute. Que isso? Olha aí. Tá paradaço. Pior que o zagueiro deles errou ali. Mano, peraí. Cara, como assim a gente machucou num power shot, velho? A gente foi dar o power shot e ele sentiu na hora. E olha como foi um chutaço e o goleiro foi muito bem. A bola foi pegando uma força. Se liga, a velocidade. Ela vai indo, vai indo, vai indo. O goleiro tava lá. E logo em seguida que a gente deu o power shot, ele já sente a lesão. Ali, mano. Bota a mão ali. Parece que é na perna direita, né? Não foi a perna que ele chutou. Que doideira. Agora torcer pra não ser grave igual aquela outra vez. Que a gente ficou um mês fora, né? Atrapalhou demais. E essa temporada a gente tá bem, cara. Fazendo gol pra caramba. Assim como as outras, né? Mas essa a gente tem potencial de fazer mais gol que a última temporada. Só que a gente tá sentindo, velho. Bora, bora, bora. Deixei o 2 pra trás. Sumiu. Sumiu o ícone de lesão. A gente tá bem. Olha a arrancada linda. Vai pra cima. Tocou atrás. Pra fazer. Nossa. Vamos. Sai, Zic. Sai da gente. Tava louco pra participar de um gol, mano. Dando assistência. Foi fazendo gol. A assistência agora saiu. Cara, a arrancada foi linda. O camisa 2 dele está cansado, o capitão lá. E aí um passe daquele jeito. Bruno Guimarães chega fazendo gol. A gente vai pra cima. Escapou. De novo. Matamos. Lá vai ele. Escapou de novo. Ai. Opa. Opa, seu juiz. Eu queria fazer o gol, mano. Por isso que eu não passei pro Lukaku. Mas o Barça vem. São meus jogadores correndo que nem maluco. 2x0. Faz um jogo melhorzinho, né? Comparando no jogo passado. E continuamos na corrida atrás do Real Madrid. A gente completou dois objetivos ali. Faltou umzinho, né? Mas a partida foi boa. A gente teve nota 9 também. E sempre de olho no Real Madrid. O Real Madrid tem um jogo a menos. Eu pensei que eles tinham tropeçado, mas nada. O Real Madrid segue bem ali com um jogo a menos. E agora o Real Madrid já jogou o seu jogo e venceu a sua partida, né? Segue quatro pontos de diferença ali de Real para Barça. Inclusive a gente vai jogar contra eles pela La Liga, tá? Dia 31 de maio a gente vai ter um jogo contra o Real Madrid. E cara, pasmem. É o último da La Liga. É a última rodada. Se a gente conseguir tirar essa diferença de pontos, cair ali pelo menos um pontinho ou dois, a gente pode sonhar com o título ganhando eles na última rodada. Ganhando deles, né? Ganhando o Real Madrid. Seria impressionante, incrível. E seria um ótimo jeito de finalizar a temporada. Jogando contra o rival na última rodada e roubando o título deles. Mas a gente tem que tirar essa diferença de pontos. O melhor dos cenários mesmo seria a gente já estar na frente, descansadinho, chegando aqui só para cumprir tabela. Mas não sei se isso vai acontecer, né? Tá difícil. O jogo agora contra o Vila Real, que tem 34 pontinhos. E o time todo deu aquela descansada. Vamos lá, vamos para mais, Barcelona. Um joguinho bom, por favor. Vamos trazer para o meio. O cara na marcação a gente consegue escapar bem. Jogar o individual saindo. Tocou bem, De Jong. Por que você não correu reto, De Jong? Ele teve que fazer um... Tentar um corte ali, nada a ver, mano. Os caras chegando bem, chegando bem. Vila Real vai tocando. O Barça, como sempre, passivo olhando. Ah, olha que bolão, mano. Bora, bora tentar ajudar aqui um pouquinho. Quando eu chego perto, os caras já soltam a bola. E olha como eles chegaram bem. Vamos tomar. Que isso. Vocês querem me matar do coração. Agora o Ferran Torres mandou muito bem. Passe forte do De Jong, mano. Tá maluco. Soltou uma pedrada no meu pé para dominar lá no cantinho. O jogador deles veio moendo ali. Não deu nem tempo de respirar. Pô, valeu o carrinho. Não valeu não. Voltou para eles, cara. Que isso. O Barça não consegue encostar na bola. Impressionante. Olha isso. Boa. Boa bola, boa bola. Vamos. Vai fechar aqui. Dois na marcação. A gente fez a finta. Segurando bem a bola mesmo. Porque está difícil, né? O time não está rendendo coletivo. Então vamos no individual. Com o D. Boa. Ferran Torres. Gol. Fala do homem salvando de novo. Rapaz, um jogo terrível do Barcelona. A gente não consegue encostar na bola. Chega me dar um ódio aqui. Vocês me tem que ter. A vontade de jogar o controle na parede, mano. E aí a gente acha um contra-ataque. Eu segurei a bola. Eu tive que fazer jogada individual lá no cantinho. Porque o time não está rendendo, passando. Não adianta. Eu sei que vocês reclamam. Nossa, o Lucas é muito fominha. Mas, cara. Se você jogar o UFC aí no modo teammate. Você vai ver, às vezes, que o seu time parece que ele não quer jogar. E aí você tem que forçar a jogada individual para tentar fazer alguma coisa. Porque o time não funciona, mano. Parece sério mesmo. Parece que o time é nerfado, às vezes. E, cara. O jeito é tentar na individual para conseguir alguma coisa. A gente conseguiu achar o Condé. O Condé tocou ali no Ferran Torres e o gol saiu. 1x0 para o Barça. No jogo, por enquanto, muito, muito complicado. Vamos lá. Vai, vai. Se mexe aí. Já driblamo aqui o primeiro. Tem que ser jogada individual. Levando bem. Voltou para a gente. Boa jogada. Boa. Golaço. Bruno Guimarães. Golaço. A tabela foi saindo. E o cruzamento para o Bruno Guimarães foi lindo. Rapaz do céu. Deixei passar. O Condé tocou. Ele faz o cruzamento. E aí o Bruno Guimarães sobe bonito para fazer 2. A gente vai levando. Tem um corredor aqui no meio para tentar. Vamos tentando. Vamos levando. Ai, 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 mano. O cara não caiu no fake shot. Hum. Contra-ataque do Villarreal. Golaço. Nossa, que paulada no canto. Fica atento, hein. Gol dos caras. 2 a 1. Vai o Condé. Puxando bem, hein. Puxando bem o senhor Condézinho. Levou na linha de fundo. Aí cruzou mal demais. E ainda a bola ficou com eles, né. Para piorar a situação. A gente tenta escapar aqui. Escaparão, não. O cara está na marcação. O Mojica está marcando bem, tá, gente. Na moral. Ih, rapaz do céu. Não deixa. Não deixa. Ah, vamos tomar. Caramba. Só tira daí. Olha o Teres está aí bugado. Ah, pelo amor de Deus. Escapamos. Tentamos colocado de longe. Pegou o Luiz Henrique bem. Acabou o jogo. 2 a 1. Mais uma atuação ruim do Barcelona. Vai vencer. Mas a gente não está conseguindo marcar gol nesse vídeo, né. Mas estamos sendo o principal jogador do time, né. Salvando demais o Barcelona. Situações pífias algumas. Quatro finalizações contra três. Mas vencemos. O negócio é ficar colado no Real Madrid. O Real Madrid segue vencendo também. Se liga. 2 a 0 para os caras. E agora a gente vai pegar o Betis na nossa casa. O Real Madrid não jogou ainda. Vai jogar também na rodada. O Real Madrid vai enfrentar, inclusive, o Sevilla em casa. Então deve vencer. E está difícil tirar essa diferença de pontos, né. Vai ficar tenso esse final de campeonato. Ó, Barcelona. Pelo amor de Deus, mano. O time tem jogado mal, mano. Isso está complicado. Contra o Real Betis. Vem o Barça. Vamos tentar o cruzamento lá no meio da área. Quase, quase, quase. Olha o contra-ataque, hein. Olha o contra-ataque. Boa bola. A gente vai na arrancada, ganha bem do jogador. Vamos, vamos bater, vamos fazer. Ah, velho, não dá. Os goleiros viraram simplesmente ninjas quando o Lucas chuta. Impressionante. Escanteio. Cruzamento. Bom demais. Bola deles. Boa jogada, boa jogada. Boa bola. Limarães tentou. Limarães para errar um passo no meio do campeonato do estoque. Nunca vi, mano. E olha o Betis chegando, hein. Tabelando bem. Bola na ponta. Beleirinho. Quem chega lá, o Roberto deixou ele driblar. Bateu um fraco. Quase fez o gol ainda assim. A gente escapa do domínio. Não aproveitaram o lance. Lewandowski. Vai para o gol, cara. Vai para o gol. Vai para o gol, Lewandowski. Vales faz outro milagraço. Foi pegar lá no cantinho. Betis de novo pelas pontas, hein. Miranda tenta o cruzamento. Tomar um gol desse, a gente vai embora agora mesmo desse jogo. Pode voltar para o vestiário se toma um gol desse. Descantei aí para os caras. Tomou um gol de cabeça. Esse time do Barcelona está me irritando nesse vídeo aqui. Não está escrito. Golaço do cara, mano. Ele subiu muito alto, tá? Chegou até a ser estranho ver ele daqui. Vamos ver. Ele foi lá no terceiro andar. Terceiro, quarto andar. Golaço, golaço. E olha que o Araújo subiu junto, mano. O cara foi... Essa câmera aí é maravilhosa, hein, Doninho? Deu para ver nada, velho. Mano, olha o pulo que o cara deu, velho. Na moral mesmo, tá? O cara voou, velho. Ele não encostou na bola? O que encostou na bola, então? Foi a cabeça dele, mas não encostou, né? Enfim. Vai até a golaço que ele pulou muito alto. Vou chamar na responsa de novo, porque o time não está funcionando bem. Ah, era na frente. Vai, vai, vai. Quase. Era na frente, De Jong. A gente vai ter que tentar a virada, né? Tentar a virada, o Barça está até melhor, vai. Mas é um Barça muito frouxo nesse vídeo aqui, velho. Boa bola. Sai na frente do goleiro, na cara do gorro. Para tirar a famosa zica. Para tirar a famosa zica. Que isso. E aí o passo do Lewandowski foi maravilhoso, né? Finalmente acertou alguma coisa e a gente também não perdeu o gol, né? Finalmente. O goleiro não virou um ninja. Finalizou bem, também forte. O Barça vem para a virada, tá, Betis? Prepara. De Jong. Ai, quase. Boa. Valeu a briga. Linda a bola para o Ansu Fati. Ih, que golaço do Ansu Fati. O que é isso? O Barça vira. Caramba, mano. O que foi isso, hein? Nossa assistência foi linda para ele também, tá? Ele deu um toquezinho. O domínio dele foi absurdo. Ele domina tirando o zagueiro e depois ele tira do goleiro um chute lindo no cantinho. Olha que bola para o Eric. O que o Eric fez? Ah, mano. Ele não é tua, né, Eric? Tudo bem. Eu escantei, pelo menos. Escantei. É um cruzamento sempre muito perigoso da mão do goleiro dessa vez. Acabou. Se o Barça vence por 2 a 1. Caramba, mano. Jogos complicados nesse vídeo aqui, hein? Barça. O que aconteceu? Barça mostrando péssimo futebol. A gente sai com nota 10. Melhor da partida. E olha isso, mano. Posta de bola do Barcelona é sempre ridícula. Mas vencemos, né, mano? E agora é secar o Real Madrid. E o Real Madrid não perdeu. O Real Madrid segue fazendo o seu papel. Precisa dar uma torpeçada só, porque daí a gente tem um confronto direto contra eles na última rodada da La Liga. Vamos ficar nessa torcida aqui. E no próximo vídeo a gente vai ter a decisão contra o Real Madrid, mas pela Copa do Rei. Então, mano, esse final de temporada promete pegar fogo, porque a rivalidade Real Madrid-Barça é gigantesca. E tudo que eles estão disputando nessa temporada aqui vai tornar isso ainda mais gigante. Tamo junto e até mais.